Capítulo 40 A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nabuzaradã, capitão da guarda, o deixara ir de Ramá, quando o tomou, estando ele atado com cadeias no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que foram levados cativos para Babilónia. Tomou o capitão da guarda a Jeremias e disse-lhe, O Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar, e o Senhor o trouxe e fez como havia falado, porque pecastes contra o Senhor e não obedecestes à sua voz, portanto vos sucedeu isto. Agora, pois, eis que te soltei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para Babilónia, vem, e eu cuidarei de ti. Mas se não te apraz vir comigo para Babilónia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti, para onde parecer bom, e reto aos teus olhos ir, para ali vai. Mas, como ele ainda não tinha voltado, disse-lhe, Volta a Jardalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei de Babilónia pôs sobre as cidades de Judá, e habita com ele no meio do povo, ou, se para qualquer outra parte te aprover ir, vai. E deu-lhe o capitão da guarda sustento para o caminho e um presente, e o deixou ir. Assim veio Jeremias a Jardalias, filho de Aicão, a Mizpah, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Ouvindo, pois, todos os capitães dos exércitos que estavam no campo, eles e os seus homens, que o rei de Babilónia tinha nomeado a Jardalias, filho de Aicão, governador da terra, e que lhe havia confiado os homens e as mulheres, e os meninos, e os mais pobres da terra, que não foram levados cativos a Babilónia, vieram ter com Jardalias, a Mizpah, a saber, Ismael, filho de Natanias, e Joanã e Jónatas, filho de Cariá, e Seraías, filho de Tanumete, e os filhos de Efai, o neto Fatita, e Jezanias, filho de uma Acatita, eles e os seus homens. E jurou Jardalias, filho de Aicão, filho de Safã, a eles e aos seus homens, dizendo, — Não temais servir aos caldeus? Ficai na terra, e servi o rei de Babilónia, e bem vos irá. Quanto a mim, eis que habito em Mizpah, para estar às ordens dos caldeus que vierem a nós, e vós recolhei o vinho, e as frutas de verão, e o azeite, e colocai-os nos vossos vasos, e habitai nas vossas cidades que tomastes. Do mesmo modo, todos os judeus que estavam em Moab, e entre os filhos de Amon, e em Edom, e os que havia em todas aquelas terras, ouviram que o rei de Babilónia havia deixado alguns em Judá, e que havia posto sobre eles a Jardalias, filho de Aicão, filho de Safã. Então voltaram todos os judeus de todos os lugares, para onde foram lançados, e vieram à terra de Judá, a Jardalias, a Mizpah, e recolheram vinho e frutas do verão, com muita abundância. Joanã, filho de Cariá, e todos os capitães dos exércitos, que estavam no campo, vieram a Jardalias, a Mizpah. E disseram-lhe, bem sabes que Babilís, rei dos filhos de Amon, enviou a Ismael, filho de Netanias, para tirar-te a vida. Mas, Jardalias, filho de Aicão, não lhes deu crédito. Todavia, Joanã, filho de Cariá, falou a Jardalias, em segredo, em Mizpah, dizendo, Irei agora, e ferirei a Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Por que razão te tiraria ele a vida, de modo que todos os judeus que se têm congregado a ti, fossem dispersos, e parecesse o restante de Judá? Mas disse a Jardalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Cariá, Não faças tal coisa, porque falas falsamente contra Ismael.